A partir do dia 18 de março de 2016, entra em vigor o novo Código do Processo Civil. Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. E quem comenta pra gente todas essas mudanças que vão impactar bastante na rotina dos operadores de direito é a advogada Caroline Palomares. Olá, Carolina, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bem? Vamos conversar o nosso bate-papo, nossa entrevista aqui, explicando realmente quais são as novidades do novo Código do Processo Civil. Mudou muita coisa, né? Sim, o Código do Processo Civil atual é de 1973, então de lá pra cá muita coisa vem se construindo no ordenamento jurídico, certo? O novo Código do Processo Civil traz algumas novidades bem diferentes, bem interessantes. Entre elas eu posso destacar o calendário processual, a distribuição de ônus da prova, o IRDR, que é o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, e a diferenciação de tutela da urgência e tutela de evidência. Vamos comentar esses itens que você destacou. Vamos começar pelo calendário do processo. O que que muda? O Código do Processo Civil, ele já traz qual será o andamento do processo, né? Os prazos, as audiências, etc. O novo Código, ele traz a possibilidade das partes anteriormente, ou até durante o processo, entrarem num acordo, num calendário processual. Então, elas podem, por exemplo, convergir de diminuir um prazo de 15 dias para 5, de já determinar datas específicas de audiência, de, em comum acordo, abrir mão de prazos, de recurso. Então, o processo em si vai ter um calendário próprio e ele é feito juntamente com o juízo. E diante dessas alterações, o que que muda no incidente de resolução de demandas repetitivas? Na verdade, esse é um instituto novo, né? Ele é semelhante aos recursos repetitivos da STJ e à repercussão geral do Supremo. Mas cada tribunal vai ter que criar ou se reorganizar para que um órgão seja responsável pela uniformização da jurisprudência. Então, ou a parte, ou o Ministério Público, ou o próprio juiz pode enviar para esse órgão algum caso de direito que venha se repetindo muito ao longo do processo. E aí, os processos vão ficar suspensos, aguardando a decisão do IRDR. E aí, se ele não for julgado em um ano, eles podem voltar a correr ou, a partir do julgamento dele, é aplicado em todos os processos que estavam suspensos. E aí, caberá aos advogados fazer o distinguish, que seria, no caso, comprovar que tem uma peculiaridade, no caso, sim, que não deveria se aplicar o que foi decidido no IRDR. Mas é um instituto completamente novo e a gente vai ter que se adequar e conhecer. Inclusive, tem discussão de prorrogação de prazo da vigência do CPC para os tribunais se organizarem para esse tipo de diferença. Outro ponto que você destacou foi a distribuição do ônus da prova. Como é que fica a partir de agora? Atualmente, o ônus da prova está no artigo 333, que incumbe ao autor comprovar o que ele alegar, o fato constitutivo do seu direito, e ao réu alegar porque o autor não teria aquele direito, fato modificativo, etc. O novo CPC traz a possibilidade de distribuição do ônus da prova, que o juiz poderá, de acordo com a peculiaridade do caso, considerar que, apesar de ser um fato modificativo, o autor vai ter que comprovar, apesar de ser um fato constitutivo, o réu vai ter que comprovar. Então, no processo, poderá haver uma nova distribuição de quem deve comprovar algum fato. Quais são os impactos na tutela de urgência e da evidência? Isso é um grande diferencial, porque, atualmente, a gente tem um procedimento cautelar, que é uma ação autônoma e, posteriormente, se for, por exemplo, uma cautelar preparatória, você vai distribuir a ação apensada a essa. É assim que ocorre atualmente. No novo CPC, isso foi extinto, o procedimento cautelar foi extinto. Então, no caso da tutela de urgência, que é, eu preciso muito desse direito, ou então, vai haver uma difícil reparação, perículo imora, fomos boniúris, etc. E aí, você vai entrar com uma petição e, posteriormente, no mesmo processo, vai se dar tudo no mesmo processo agora, no caso de tutela de urgência. A tutela de evidência também é uma outra enorme novidade do novo CPC. que ela é o seguinte, eu não preciso mais comprovar, necessariamente, a urgência. Então, se eu estou entrando, ajuizando uma ação que já tem, por exemplo, um IRDR decidido, então, eu posso, ó, a evidência do meu direito, não precisa andar o processo inteiro para chegar naquela conclusão. Então, pela tutela da evidência, a evidência do meu direito, mesmo que não haja urgência, aí o juiz já pode aplicar de pronto o que já está decidido, o que já pode vir a ser decidido. Tem grande chance de vir a ser decidido. Outra mudança significativa foi em relação à contagem dos prazos processuais. Como é que ficam esses prazos a partir de agora? Atualmente, os prazos, eles são contados de forma contínua, né, em dias corridos. Então, um prazo que se inicia na sexta-feira, você vai contar sexta, sábado, domingo, segunda, até completar o prazo, né, que for o caso, o prazo do caso. Agora, no artigo 219, ele traz que os prazos serão contados em dias úteis, os prazos processuais serão contados em dias úteis. Isso faz com que os advogados tenham direito a sábado, a domingo, a feriado, porque a gente tem caso de prazo de cinco dias, que começa a contar na quinta-feira, e aí, no final de semana, já foi comprometido, né. Mas, além da simplicidade disso, tem algumas complexidades que vai caber a doutrina e a jurisprudência resolverem ao longo do tempo. Por exemplo, um prazo decadencial do mandato de segurança, que você tem 120 dias para impetrar o mandato de segurança. Esses 120 dias vão ser úteis ou vão ser corridos? Há divergência, inclusive, se o caráter é processual ou material. Então, muitas dificuldades vão ser enfrentadas com esse assunto. E muita cautela vai ser necessária, né. Outro exemplo que eu posso dar é intimação eletrônica, intimação tácita eletrônica, que na lei de processo eletrônico, ela é de dez dias corridos. A própria lei traz o verbete corridos. Então, nesse caso, vão ser dez dias corridos. Então, é muita atenção, muita cautela. Em relação à aplicação de recursos, o que muda? Três recursos foram afetados com a mudança do novo CPC. O agravo retido, o agravo de instrumento e os embargos infringentes. O agravo retido foi suprimido, só que toda a matéria que cabe nele pode ser suscitada agora em preliminar de outro recurso, uma apelação, por exemplo. Então, não traz grandes prejuízos. O agravo de instrumento, ele teve suas hipóteses de cabimento limitadas. Então, atualmente, da decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Agora, tem um artigo específico determinando quais os casos de decisões interlocutórias em que caberá agravo de instrumento. Da mesma forma, não se perde muito processualmente falando, você vai materialmente falando, você vai poder suscitar de outra forma, né, em preliminar. Os embargos infringentes, eles foram também suprimidos, só que foi adicionada uma nova fase de julgamento. Os embargos infringentes, eles cabem quando o julgamento, ele não é feito à unanimidade, né. Então, se no colegiado algum divergir, hoje cabem embargos infringentes para discutir o ponto de divergência. Agora, a fase de julgamento foi alterada. Então, não havendo a unanimidade, o próprio colegiado vai ter que marcar uma outra sessão de julgamento, convidando outros julgadores, para que chegue um momento em que a unanimidade, não necessariamente se alcance, mas que não será possível a alteração do caso em razão da maioria, entende? O cumprimento da sentença e da execução também ficou mais ágil? Eu não vejo mudança de tempo. Na verdade, o que o novo CPC trouxe quanto ao cumprimento de sentença e execução é, na verdade, a concretude do que a doutrina jurisprudência vem construindo ao longo do tempo. Então, a divergência, por exemplo, se cabe no cumprimento provisório de sentença, aplicação de multa de 10% pelo atraso no pagamento. Hoje, o STJ entende que não, que não cabe. O novo CPC vem trazendo que cabe. Então, a maior diferenciação no cumprimento de sentença e execução é mais essa, é trazer para a escrita, para a codificação, o que vem sendo construído. Uma pausa na nossa entrevista, o Saiba Mais vai para o intervalo, a gente volta em instantes. A ordem dos julgamentos também sofreu alterações. A partir de agora, os julgamentos serão feitos de acordo com a ordem de chegada? Isso, é outra mudança. Hoje, não há regramento sobre isso. Inclusive, na prática, a gente pode ver que processos levam 20 anos para serem solucionados. Às vezes, por terem muitos volumes, às vezes, por serem mais complexos, mas, ao meu ver, nada justifica 20 anos de duração de um processo. Então, agora, está determinado que é por lista, e essa lista deve ser pública, inclusive. Então, vai seguir a ordem de chegada. Tem as suas exceções, como o caso de urgência, ou no caso de uma anulação da sentença, ela não volta para o final da fila, ela vai vir para o começo da fila. Então, o CPC, ele traz esse regramento. E todas essas alterações, elas podem dar mais celeridade aos trâmites processuais? A racionalidade do novo CPC é alcançar essa celeridade. Então, assim, o ideal, um dos princípios que nortearam o novo CPC é justamente esse, a acelerar o processo. Só que, ao meu ver, os prazos em si, os prazos processuais em si, não alteram tanto assim a celeridade, porque num processo de 20 anos, você não vai ter 3, 6 meses entre correr prazo em si. O que ele trouxe de diferencial é prazos para a própria administração pública. Então, o juiz agora vai ter que cumprir prazo. Eles têm 5 dias para despacho, 10 dias para decisão interlocutória e 30 dias para sentença. O serventuário da vara também vai ter prazo. Ele tem um dia para pegar o processo e encaminhar para o juiz, por exemplo. Então, o processo não pode ficar parado mais na vara. E tem estudos que dizem que 80% da vida de um processo é nessa fase processual morta, enquanto ele está parado. Então, o novo CPC tem a intenção, sim, de trazer maior celeridade, principalmente trazendo essas novidades de prazos para a justiça. O novo CPC também prevê mudanças na aplicação dos honorários advocatícios. Como é que fica a partir de agora? Uma das garantias agora é o aumento dos honorários advocatícios na fase recursal. Porque como funciona hoje? Hoje, a regra geral é que os honorários advocatícios vão ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Então, o que vinha acontecendo? Na sentença fixou 10%, teve toda uma fase recursal e mantinha 10%. Então, o novo CPC está trazendo essa alteração. Se foi aplicado, por exemplo, 15% na sentença, você vai aumentar para 20% na fase recursal. Então, ainda fica a critério do caso, mas tem essa garantia de que a fase recursal deve aumentar o valor dos honorários. Outra grande diferença, que essa sim é bem considerada, ela diz respeito aos honorários quando a parte sucumbente é a fazenda pública. Atualmente, quando a parte sucumbente é a fazenda pública, os honorários não precisam respeitar esses parâmetros que eu indiquei, de 10% e 20%. Fica a critério, a apreciação equitativa do juiz. Então, você tem, às vezes, causas de 200 mil reais, por exemplo, em que são fixados apenas mil reais de sucumbência. Não chega aos 10%, por ser contra a fazenda pública. E aí, com essa luta da OAB, durante o anteprojeto do CPC, isso foi alterado. Então, tem um artigo que ele traz uma tabela específica para esses casos. Então, nas causas de 200 salários mínimos, deverá ser fixado entre 10% e 20%. E aí, na medida em que aumenta o valor da causa, diminui a porcentagem. Mas, considerando a atualidade, isso vai ser excepcional para os advogados. E a terceira alteração é para os advogados públicos, que hoje não têm direito a advogados, a honorária sucumbência. E, com o novo CPC, eles vão ter esse direito. E para fazer toda essa mudança, antes da aprovação do novo Código do Processo Civil, foram ouvidos vários juristas, foram realizadas várias audiências públicas. O processo foi bastante longo, não foi isso? O anteprojeto do novo CPC, ele foi elaborado por uma comissão de juristas, como você já citou. Eram 12 juristas, liderados pelo ministro Luiz Fux. À época, que foi outubro de 2009, ele era ministro da STJ. Atualmente, ele já é ministro do Supremo. E, dentro dessa comissão, tinha uma grande diversidade. Tinha desembargador do Rio Grande do Sul, tinha presidente da OAB nacional. Então, assim, tinha uma grande diversidade, tanto entre os operadores do direito, juízes, advogados, e territorial também. Foram mais de 100 audiências públicas. Teve agência pública em Belo Horizonte, em Fortaleza, São Paulo, Brasília, mais de 100. Então, daí dá para imaginar quantos lugares a comissão passou, né? E o que eu considero muito interessante, assim, para a atualidade do direito, é que foi criado um e-mail da comissão em que eles recebiam sugestões. de qualquer pessoa da sociedade. Eles receberam mais de 80 mil e-mails. E o ministro Luiz Fux, ele disse que cerca de 80% das sugestões coletadas ao longo dos anos foram acatadas. Então, eu considero um número bem considerável, 80% de acatamento. A gente já sabe que muitas coisas vão precisar de aperfeiçoamento, de melhorias. mas isso só vai ser mesmo com a aplicação, né? Com o que for acontecendo. Então, vai entrar em vigor dia 18 de março do ano que vem e já tem discussões para a prorrogação desse prazo. Eu, pessoalmente, não acredito que seja bom prorrogar o prazo, porque os debates estão muito intensos ao longo desse ano. E se você pensa, ah, eu tenho mais três anos, mais cinco anos, vai deixar para a última hora para estudar, né? E fora a aplicação em si, né? Esses problemas não vão ser resolvidos se não forem aplicados, se a gente não passar pelo procedimento em si. Mas, sem dúvida, foi um grande avanço. Um grande avanço, com certeza. Um grande avanço para a sociedade, um grande avanço para os advogados, advogados públicos. O novo CPC trouxe, na verdade, um fundamento que nem precisava ter sido trazido, que o artigo 93 da Constituição diz que é sobre a motivação das decisões. Então, para limitar o arbítrio, né? Então, para o juiz não simplesmente falar assim, ah, não tem direito, ponto final. Então, a Constituição traz a motivação. O antigo CPC não tinha um artigo dizendo isso. Esse novo traz. Traz o artigo 489, que traz, inclusive, critérios que o juiz vai ter que seguir para motivar bem a sua decisão. Então, isso traz uma força muito grande, inclusive, para o Estado Democrático de Direito, de você saber exatamente o que você precisa combater, qual foi o raciocínio que levou aquilo ali. Hoje, a gente vê muitos argumentos que sequer são refutados, sequer são analisados. Então, o novo CPC traz a necessidade de que argumentos que podem alterar a conclusão do julgamento, eles devem ser refutados. Então, se eu levo uma jurisprudência, um precedente, e o juiz acredita que não cabe ao caso, ele vai ter que me dizer porque ele acha que não cabe ao caso, né? Para abrir para mim a minha defesa, o meu contraditório. Então, avanços enormes, com certeza. E 73 para 2015, né? Dá um bom tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.